Vamos responder na prática o que me foi feito como pergunta como funciona uma reunião espírita. Vocês podem ver que nós estamos aqui simulando uma reunião espírita. E aqui é a nossa casa espírita, uma casa muito simples, onde não tem luxo, não tem imagens, não tem nada que possa perturbar o pensamento daqueles que frequentam a casa espírita. Lembro novamente que a doutrina espírita é a doutrina do pensamento, porque é o pensamento que move as coisas, que move a fé junto com a vontade. Aqui vocês veem uma parte mais alta e aqui praticamente é um anfiteatro. Tem até uns amigos aqui, obreiros do espiritismo, apenas simulando uma sala de aula, que praticamente é, na verdade, o que acontece aqui. Aqui nós temos palestrantes que falam sobre a doutrina, temas variados, inclusive essas palestras são abertas ao público. E aqui também nós fazemos cursos de mediunidade, de palestrantes, de dirigentes, principalmente cursos sobre a doutrina baseada nos livros básicos da codificação kardeciana. Aqui nós temos na frente um quadro, um quadro para aulas, que aqui o professor dirige aos alunos espíritas nos cursos ou mesmo os palestrantes. Aqui nesse quadro, o professor escreve o que ele acha importante para chamarem a atenção dos alunos que estão fazendo os cursos espíritas. Nós, na verdade, agimos com muita simplicidade. A doutrina espírita é uma doutrina que não tem pastores. Então, nós não temos a preocupação de estar contrariando opiniões. A única opinião que nós temos, não receio, mas nós nos esforçamos de não contrariar, é a opinião dos evangelhos. A doutrina espírita é uma religião baseada nos evangelhos. Aqui também nós temos uma mesa, uma simples mesa com cadeiras em volta. Aqui é feita a reunião, a chamada mesa mediúnica. Aqui sentam as pessoas capazes e escolhidas, geralmente são pessoas com conhecimento da doutrina, para fazer a comunicação com os espíritos. Logicamente, tem que ter um médio entre essas pessoas. No máximo que se formam uma mesa mediúnica são de 12 pessoas. E o mínimo, três pessoas. Aqui nós temos que ter um dirigente, que pode ser qualquer pessoa, mas normalmente tem uma pessoa escalada para isso, geralmente um espírita de maior experiência, de maior tempo na doutrina espírita. Tem também um médium, que eu já falei, que é muito importante, senão não é mesa mediúnica. E um evangelizador, que é aquele que vai dialogar com o espírito que se manifesta através do médium. Esse evangelizador, ele tem que ter conhecimento dos evangelhos, principalmente. E, logicamente, ele tem que saber falar, conversar, para não magoar as próprias entidades que chegam, que muitas chegam em sofrimento. E ele tem que ter essa habilidade de conduzir a reunião com muita serenidade, para que a coisa aconteça com muito pacifismo, com muita eficiência. Bom, e agora, então, nós vamos passar para a sala de passes. Bem, estamos aqui na sala de passes. É uma sala pequena, muito simples também, sem nenhuma ornamentação, sem nenhum luxo. E aqui nós temos as pessoas que vão receber o passe. E dois médiums passistas que vão ministrar esse passe. Antes mesmo de começar o passe, os médiums já concentraram, fizeram a prece, pedindo ajuda da espiritualidade para que o passe seja eficiente. Então, nós vamos mostrar como que é o passe. Então, primeiro, eles fazem movimentos que nós chamamos de passe longitudinal. É para limpar o pé de espírito da pessoa, para depois dar o passe concentrado. Esse passe concentrado geralmente é feito no chácara coronário, que nós, espíritas, chamamos centro de energia vital coronária. Esse passe é a transfusão de energia, que é estar passando do médium para a pessoa que está recebendo o passe. O passe passa de pé de espírito para pé de espírito. Por isso é que não há necessidade nenhuma das mãos do médium tocar no corpo da pessoa que está recebendo o passe. E aí é que vem também o fenômeno mediúnico da empatia. O médium pode sentir o que a pessoa está sentindo. Se ela sente, por exemplo, uma dor no peito, o médium também vai sentir essa dor no peito. Então, ele vai irradiar, colocar suas mãos no peito da pessoa, e essa pessoa vai receber essa energia diretamente naquele ponto que ela está sentindo dor ou que está doente. É assim, com essa simplicidade, que é dado o passe. Eu espero ter respondido, na prática, o que me foi perguntado. Bem, meus amigos, nós agradecemos as pessoas que nos mandaram perguntas. E vocês também podem mandar perguntas pelo Facebook, por e-mail, por telefone, que nós teremos o máximo prazer de responder, como respondemos a pessoa que nos perguntou como funciona uma reunião espírita. Agradeço a todos, peço a Deus que ilumine as pessoas que estão assistindo a esse programa, que dê muita luz, muita paz, e que seus caminhos sejam repletos de saúde e paz. Muito obrigado. Até o próximo programa.